easy life, just stuck in it, you're alright Salve galera, beleza? Pra que ele me conheça, eu sou o Dey E eu sou a Suelen E esse é o canal casalzinho mais top do Brasil Galera, tamo junto meus amigos Com o vídeo de hoje, Suelen Hoje a gente vai reagir, clipper Verdade, Sabo De One Piece, Enigma 97 Meus amigos, vocês estavam pedindo muito Galera, muito mesmo E como a gente reagiu ao do Ace Isso foi Vocês estavam falando que o Enigma ia soltar do trio Ia soltar do Sabo E também vai soltar provavelmente o próximo Acho que é do Luffy Caraca galera, que saga Essa saga vai estar da hora Sim, o anterior do Ace, sensacional Foi lindo demais Eu pelo menos estou curtindo bastante essa vibe de rock Assim que o Enigma está trazendo das músicas dele Verdade galera, está sensacional Estou gostando demais, gente Está top Outra coisa, meus amigos Saiu vídeo novo no canal de vlog, galera Uma hora sai o vídeo lá Está topzera Vamos conferir lá O link está na descrição E se você não conhece o canal de animes Também O link também está aqui na descrição do vídeo Hoje sai vídeo por lá Às oito e às nove da noite Beleza? Verdade galera Sem mais de longe Já deixa o like Para fortalecer a gente E acho que vocês Não podem perder nada Não é melhor que estou aí Bora para o próximo vídeo Bora meus amigos O que é que eu tive que nascer Filho de um pobre Qual é a diferença entre um rico e um pobre Brata classe, essa diferença parece existir E é por esse motivo que eu tenho que fugir Nem a vida e ninguém toma minha decisão Minha família tem dinheiro, mas não coração Prefiro viver na floresta com os meus irmãos Com brinde de saque e se forma a nossa reunião Obrigado a voltar pra casa Ao receber a notícia minha raiva cresce Tantas vidas que serão queimadas Todos no reino fingem que a matança não acontece O céu foi derramado pela cidade Aqui não consigo minha liberdade Por manter esse país de gente snob Eu tenho vergonha de ter nascido nobre Mas vendo sairem dessa cidade Vou buscar a minha liberdade Irmãos partirei Mas os sonhos que tivemos carregam comigo Mas naquele dia eu fui atingido Será que eu vou morrer aqui? Será que meu sonho acabou? Não vou Tenho algo a cumprir Por isso Dragon me salvou Eu fui salvo Entrei na desistência do revolucionário Recrutado Nem mesmo do meu nome consigo lembrar Mas pra minha casa eu não posso voltar Passam-se os anos pelo mar romano Custou sofrer em segundo no comando Nosso objetivo afinal É derrubarmos o governo mundial Mas como isso aconteceu De tudo eu pude esquecer Me diga porquê Só consegui lembrar de tudo depois de você morrer Eu não posso aguentar Como eu sou o seu irmão Se eu não fui lhe salvar Então eu vou herdar Sua determinação Infiltrado em três roças Ouço a informação Que a fruta só será De quem ganhar a competição Eu preciso carregar A chama do meu irmão Hoje todo esse tempo nos reencontramos Você ainda é meu irmão Mesmo após todos esses anos Então pode acreditar em mim A fruta eu vou conseguir Os seus passos vão seguir Com a meramera no mim Agora eu tenho o seu poder Nosso irmão eu vou proteger Isso é por nossa irmandade Vivendo sempre em busca da Viver Nossa irmandade Quando eu preciso mudar Eu sou do aqui Mas revolucionário Viver Viver Sua chama eu vou perregar Quando eu sou o robo queimar Se eu seguir o progresso e o retorno Liberdade Eu vou sempre lutar Estou protegendo a nossa irmandade Liberdade Seguindo o caminho da liberdade A chama eu vou perregar Caraca, velho Top, né? Caraca, meus amigos Gente, eu não sei nem o que dizer Eu amei, velho Caraca, tá muito top Velho, eu posso falar que isso é bem Agora tudo fez sentido pra mim, gente Tudo que eu tava Em dúvida Tirou todas as minhas dúvidas Que eu tava sobre o sábio Porque eu achava que ele tava morto Sábio, sabonete Então Pra mim, no rap do Ace Quando ele fala que tá Mostra uma parte lá Que o sábio tá vivo Então eu fiquei realmente surpresa Porque eu tinha certeza Que ele estava morto Até o que eu sabia Até aquela parte, né? É, e aí eu falei Ai, quando vocês comentaram Ai, ele vai trazer do sábio também Eu tava super na expectativa Porque eu queria saber Um pouco mais da história, né? Como ele conseguiu sobreviver e tal E porque ele tinha o mesmo poder Que o do Waze É porque, galera O que que acontece? Teve uma vez que a gente reagiu Uma mitagem E lá Inclusive ele aparece E mostrou ele Daí a gente ficou assim, ó Em choque Porque eu mesmo Eu falei Como assim? É a mesma fruta, né? E só que tipo Enfim, eu não sabia A ordem cronológica Dos acontecimentos Agora com esse rap Eu finalmente Consegui entender tudo E aparentemente Quem salvou ele Foi o pai do Luffy É, parece que foi O do pai do Luffy mesmo Nossa, eu tô chocada, cara E o que eu mais assim Tipo Eu fiquei indignado mesmo Aquela parte que ele fala Que ele é um nobre Mas ele sabe assim Parece que Sim, a família dele é rica E despreza todo mundo Despreza Mas ele é diferente Sim, ele é diferente Mostrou muito bem Mostra o motivo De ele ter fugido De ele ter partido também É, também Agora a gente sabe É aquela parte lá Que ele fala Que ele não pode voltar pra casa Nossa, gente Esse rap é uma mistura, velho De tipo Tristeza Com É lindo Nossa, é lindo Sabe? É felicidade Sim, sim E o Enigma passou, mano Passou a visão mesmo Meu, ficou muito bom, cara Agora, porque também mostrou Aquela hora Que o Ele descobre Que o Ace morreu E ele pega o jornal, né E vê a notícia E ele começa a chorar Porque ele queria ter Ter estado lá, né Tem estado lá Pra ter protegido o Ace também Outra parte também Aquela parte lá Que ele tá na frente Assim, do túmulo dele Daí aparece lá Forte Sim, e do lado Nossa, velho E, mano Bom, galera Voltando aqui Na parte do Que o Salvo vai, né Até o túmulo e tal Mostra ele ali Eu acho que ele realmente Precisava ir Pra ele comprovar Pra cair um pouco, né Pra comprovar Que aconteceu mesmo Exatamente Outra coisa também Que eu achei sensacional Aquela hora que ele colocou Que ele se reencontra Com o Luffy também Aí o Luffy começa a chorar De emoção E quando ele descobre Que parece que a fruta Que era do Ace Tá em meio que Em um leimão Assim, né Aí quem ganhar a disputa Fica com a fruta E aí ele vai atrás Vai atrás Não sei se ele participa Se ele ganha E ele consegue Porque mostra aquela parte Lá ele é assim, sabe Que história legal, né Sim, galera Mano, é um anime Que, sinceramente Se desse Hoje mesmo Eu já estaria assistindo É, eu também Hoje mesmo É, mas é que a gente Quer assistir com vocês É, galera Por isso que a gente Não assiste em off Porque a gente Quer assistir com vocês Mas vamos Vamos dar um jeito Se Deus quiser Pra tudo ter um jeito Nossa, gente Mas comenta o que vocês acharam Eu, sinceramente Achei sensacional, cara Porque Esses dois rap aí, galera Imagina o próximo A gente já tinha reagido Do rap do sábado Não, né Sábado Que eu me lembro A gente não reagiu A gente já reagiu A alguns Dos três, né Luffy, Sábado Isso É, tá certo E é esse, né Verdade Mas, ai, gente Eu amei de verdade Tá muito top Mano, é ninguém Com certeza, galera Ele surpreende A gente sempre fala isso Mas é porque realmente A gente gosta bastante Das músicas dele E, sei lá Você consegue ver que ele canta Com coração Com coração E que ele faz E ele faz Porque gosta, sabe É muito bom você fazer O que você gosta Isso deixa tudo mais bonito, gente Amei Com certeza Então, galera Muito obrigado aí, galera Todo mundo que tá comparecendo Assistindo nossos vídeos Muito obrigada A gente só tem Então, quase chega na meta, galera De 60k Então, se puder, galera Compartilha aí com o máximo de pessoas Vai ajudar bastante o casalzinho E só vamos Verdade, gente E não esquece de comentar O que vocês acharam aí Dessa música, beleza? Tá sensacional A opinião de vocês É muito válida E muito importante Aqui no canal também, beleza? Com certeza, galera Se você chegou até aqui E gostou desse vídeo Muito obrigado Por seu like Por seu feedback Tamo junto, então Até o próximo vídeo